Raik, você faz review de tantas interfaces gráficas, sistemas, não chegou a hora de você usar um Windows Tiling Manager? Fala pinguim, Raik e Linux na área. Bom, depois de algum tempo, alguns usuários do mundo Linux, além de se tornarem mais hardcore, mais experientes e querem usar mais o terminal, e quando chegam nesse ponto, esses usuários mais experientes passam a não se importar mais com certas características que usuários novatos curtem tanto no visual das interfaces gráficas, novos ícones, novos recursos que você utiliza clicando pelo mouse, entre outros. Eles passam a se importar com o mínimo possível para que o sistema operacional venha a funcionar. Eles passam a querer utilizar também, digamos que menos o mouse, passam a querer utilizar o terminal para tudo e atalhos para facilitar o uso do sistema operacional. E é nesse ponto que as interfaces do Windows Tiling Manager passam a se destacar pra caramba, pois elas entregam o simples, mas funcional, consomem poucos recursos do hardware e ao mesmo tempo proporcionam que você consiga elaborar diversas tarefas apenas com o uso do teclado, não precisando recorrer ao mouse. Bom, quem usa um Windows Tiling Manager tem uma distribuição, uma organização das janelas semelhante ao que eu tenho nesse momento aqui na minha tela. Não, eu sei, eu estou usando um cadeia plasma agora, nesse momento. Porém, um Windows Tiling Manager proporciona uma organização das janelas assim ou até melhor do que essa aqui que o cadeia está mostrando nesse momento. Bom, então nesse vídeo eu vou citar aqui os principais Windows Tiling Manager, de porquê que eu estou fazendo esse vídeo também, eu vou falar no final. Bom, e a minha lista começa com o i3wm, que é o Windows Tiling Manager, o compositor de janelas que mais ouvi falar até hoje. Nas minhas pesquisas descobri que ele foi escrito totalmente do zero, sendo uma interface que está disponível disponível para as distros Linux e também para os sistemas BSD. É um software livre, sob a licença BSD. O i3wm é voltado principalmente para os usuários mais avançados e desenvolvedores. Apesar de escrito do zero, a ideia para criá-lo partiu do gerenciador de janelas WMI. Ele possui algumas variantes, que são bastante usadas e dentre elas eu posso destacar o i3Gaps. Já o segundo da minha lista é o OpenBox, que me deparei uma vez instalando sistemas BSD, sendo de última geração e altamente configurável, possuindo amplo suporte a diversos padrões. Ele possui um estilo visual bem minimalista, usando o estilo visual Box. Ele também fornece um maior número de opções para os desenvolvedores de temas do que as interfaces que eu citei anteriormente e provavelmente também do que as que eu ainda vou citar aqui nesse vídeo. Na documentação desse tema, é descrito toda a gama de opções encontradas nos temas OpenBox para quem quiser configurar. Então, quem quiser adquirir uma VPN de qualidade, eu tenho parceria com três VPNs aqui no canal, NordVPN, Selfshark VPN e Atras VPN. E tem um vídeo aqui no canal, vai seguir no card na parte superior, explicando as qualidades de cada uma dessa VPN e também o preço, porque a gente sabe que é melhor para a gente, muitas vezes é o que cabe no nosso bolso. Então dá uma olhada aí, depois link aí na descrição do vídeo. O Fluxbox também é um compositor de janelas aí que eu já me deparei aí nas minhas navegações por sistemas BSD. Bom, mas esse aqui, infelizmente, o encontro ocorreu quando a interface que eu tava tentando customizar não subiu da maneira que eu queria. Ele é baseado no código do Black Box 0.61.1, sendo muito leve em recursos e fácil de manusear. Mas, ainda assim, é cheio de recursos para tornar uma experiência de desktop fácil e extremamente rápida. Ele é construído em C++ e está sob a licença MIT. O DWM gerem C janelas em layout lado a lado, monóculo e flutuante. Todos os layouts podem ser aplicados dinamicamente, otimizando o ambiente para a aplicação em uso e a tarefa que está sendo executada. Sway. Esse compositor eu me deparei fazendo as reviews do Fedora, porque tem uma spin do Fedora com esse compositor. Ele é um compositor, o Eiland, é um substituto do gerenciador de janelas i3 para o Shorg, o X11. Ele funciona com sua configuração i3 existente e oferece suporte à maioria dos recursos do i3, além de alguns extras, que foi desenvolvido propriamente para o Sway. Já o Qtile se trata de um compositor de janelas escrito em Python, sendo bastante simples, pequeno e extensível. Nele, é fácil escrever seus próprios layouts, widgets e também comandos integrados. Bom, e fechando a minha lista aqui, vem o Hyperland, que se trata de outro compositor, o Eiland, escrito aí do zero em C++, sendo altamente customizável e possuindo bastante animações, o que o torna um compositor de janelas bem bonito em comparação com os demais que eu citei. Bom, esse aqui foi o vídeo falando aí das principais interfaces, o Windows Tile Manager que eu encontrei aí no mundo pinguim, no mundo Linux. Se você já usou alguma que eu não citei aqui no vídeo, ou tem alguma em especial das que eu citei que você gosta muito, deixa aí nos comentários. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. E a explicação, por que eu fiz esse vídeo, é porque chegou o momento de eu testar uma Windows Tile Manager. E a que eu escolhi, que eu vou mostrar a instalação e tudo mais depois, já tem um vídeo pronto. Ele vai seguindo um card agora na parte final. Então acompanha aí, para você ver qual o Windows Tile Manager que eu escolhi para testar nesse próximo vídeo. Ah, segue o Hacker Linux nas redes sociais também, estou presente aí no Instagram, no Twitter e tem um grupo de postagens no Telegram. E agora tem o TikTok do Hacker Linux também, se você usa o TikTok, segue por lá. E não deixa de dar uma conferida no blog Hacker Linux também, né? Ele foi excluído aí, eu perdi muitos anos aí de matéria e tudo mais. Eu consegui recuperar em torno de 3 anos, mas o blog tinha 8 anos. Então dá uma conferida lá, eu sempre posto alguma coisa, sempre publico notícias, tutoriais. E você vai ficar por dentro do que acontece no mundo Linux. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho